Porque eu amo a noite Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o levantamento desse assoalho Arramar as longarinas dele, tudo ali pra reforçar Bora se inscrever lá no canal, polaco baixo Canal TG Club, tamo junto Tamo junto Hoje vamos levantar o assoalho aí da Saverosa Vou mostrar pra vocês aí como que a gente vai fazer pra levantar Tá aí a danada de inchada Solzão rachando Bora lá rapaziada Acompanha o vídeo aí, tamo junto Acompanha O vídeo aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.